Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje meu texto é uma mensagem de consome. Na verdade, eu já tinha feito dois vídeos falando especificamente desse momento de pânico até que nós estamos passando diante da pandemia, diante dessa incerteza do que vai acontecer quando acabar essa quarentena. Talvez preocupações até econômicas, preocupações psicológicas pelo tempo que nós estamos ficando isolados, todos os tipos de preocupação, ansiedade, medo e também para quem acompanha as notícias fica ainda pior. Então eu vim fazer esse vídeo para te trazer um consolo a mais. E aí eu vou citar um texto bíblico que é muito importante para mim, que é o texto de Mateus. Eu vou pegar aqui que eu anotei. O capítulo de Mateus é o 11 e o versículo é o 28. Lá diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês. Ou seja, esse período que nós estamos passando é um período sim, preocupante. Mas Deus só está permitindo esse período para que nós possamos crescer, evoluir como pessoas. Talvez seja uma maneira que ele permitiu para que nós ficássemos mais próximos em sentido mundial. A gente perceba que todos nós de uma forma ou de outra estamos interligados. O que aconteceu, o que teve início lá na China chegou até nós aqui no Brasil e chegou em todos os outros países. Então talvez seja uma forma de nós termos uma visão maior, expandida, sobre a interligação que todos nós, seres humanos, temos. Tem outro texto bíblico também, que eu gosto muito, sempre foi meu preferido desde criança. E eu não vou saber se está o capítulo e o versículo. Mas fica em 1 Coríntios, ele diz assim, que o poder além do normal é o de Deus, não de nós mesmos. E ele ainda continua, somos pressionados de todas as maneiras, mas não ficamos cambaleando. Somos derrubados, mas não destruídos. Então pode ter certeza que tudo isso que a gente está passando não vai acabar com a humanidade. Não vai ser o fim da terra. Pelo contrário, é uma maneira que a gente tem para aproveitar, para a renovação. Para começar a prestar atenção no que está acontecendo dentro da gente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. É momento de ficar em silêncio mesmo e perceber. O que eu estou pensando? Será que são coisas boas? Será que são coisas de fé? Ou será que eu estou me deixando levar por essas notícias e estou entrando em desespero? Porque isso é um teste. Na verdade, sempre, todos os momentos difíceis, todos os momentos de crise, é um teste. E se você for sucumbido pelo medo, pela ansiedade, pela raiva, com certeza você não vai sair melhor dessa. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, de alguma maneira, melhorou um pouquinho aí seu dia, compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que estão totalmente desesperados e tristes, preocupados com toda essa situação. Deixe seu comentário sobre essa situação e alguma sugestão para os próximos vídeos. E tudo de bom para você. E até o próximo vídeo. E o próximo vídeo.